Música Atritos, desavenças, discussões. Diante do fim problemático de uma relação de trabalho, cidadãos costumam percorrer um longo caminho, repleto de dúvidas e indecisões, até decidirem acionar a justiça. E é a partir daí que uma nova fase se instaura. Provas, testemunhas, penhora de bens e julgamento pelo juiz. Parece uma ciência exata? É, mas nem sempre o processo termina de forma tranquila e o dinheiro chega rápido ao bolso do trabalhador. Eu entrei com ele em julho de 2007. Final de dezembro de 2008 para começo de 2009. Eu através de umas três ou quatro audiências. Quatro anos. Acho que uns três anos. Eu já havia conversado com a empresa anteriormente e não conseguia acordo. não possibilitando qualquer negociação que fosse antes da justiça. Nós acabamos não conseguindo nos entender. Conciliando a gente se entende. Unidos pelo mesmo ideal, TRT2, TRF3 e TJ de São Paulo promoveram em conjunto a quinta semana nacional da conciliação. O objetivo maior é consolidar uma cultura da conciliação por todo o país. No estado de São Paulo, o evento teve sede no Memorial da América Latina, na capital, e foi realizado entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. Tribunais de segunda instância, varas, fóruns do interior, todos participaram ativamente da semana. Principalmente agora que nós estamos na quinta edição, a gente já tem percebido isso, que o empregador realmente vem para se conciliar. É muito mais eficaz e menos oneroso tentar a conciliação na condição dos processos. Só do TRT2 foram mais de 17 mil audiências realizadas. O índice de acordos ficou em torno de 34%. O valor total, mais de 107 milhões de reais. Escrevemos 400 processos. De 60 audiências, fechamos 50 acordos. E os 10 casos que nós não fechamos é porque o reclamante estava ausente. Sucesso, sucesso, tá? Em conjunto com o objetivo da empresa, que é realmente, enfim, ajudar os reclamantes, diminuir o número de reclamações e o número de problemas. O grande evento foi organizado com a parceria de diversas entidades, como SESI, Sabesp e Fiesp. Prefeitura e Estado de São Paulo também estão dentre os colaboradores. E nós devemos isso também ao apoio estrutural que está sendo dado pelo CNJ na pessoa do ministro César Peluso, que veio aqui prestigiar esse evento e dar as diretrizes do que deve ser continuado. Obrigado. 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 Obrigado.